O presidente do Sistema FAET, Senar, Paulo Carneiro, recebeu nesta semana no gabinete o presidente do Sindicato Rural de Paranã, Pedro Henrique, e a presidente do Sindicato Rural de Pedro Afonso, Simone Sandro. As reuniões trataram de parcerias entre o FAET e os sindicatos destes municípios. O presidente participou também do Seminário de Governância Pública do SEBRAE e prestigiou a abertura oficial da Exposição Agropecuária de Figueirópolis. Na semana, o Senar também reforçou o processo de credenciamento de pessoas jurídicas para técnicos de enfermagem que vão atuar no programa Saúde no Campo. Os interessados poderão conferir o edital no site do Senar, na aba Credenciamento. O projeto piloto do programa será na região sudeste do estado. O Jiro Agro da Semana destaca também a participação do Sistema FAET-Senar na FenevaTec 2024, A feira realizada pela ACIP contou com a programação diversificada voltada para o fortalecimento do negócio e da região. Apresentar para os produtores rurais o que o Senar tem para oferecer, tanto em assistência técnica e gerencial, e cursos. O Sistema FAET-Senar apoiou a realização do décimo congresso da FETAET. Além das palestras e oficinas, o congresso também elegeu nova diretoria e comemorou os 36 anos da entidade, comandada pela conselheira do Senar, Maria Guanamar. O Sistema FAET-Senar reafirma a parceria com a FETAET, que também trabalha com o mesmo propósito, apoiar o pequeno produtor rural, os agricultores familiares, e nessa oportunidade nós também estaremos comemorando os 36 anos da FETAET. O Senar seguiu realizando novos cursos pelo estado, como o curso de trabalhador na hidroponia em Palmas, de processamento de pescado em Pequizeiro, operação e manutenção de tratores agrícolas em Gurupi e Brucelose em Aliança. Fechando a semana, a FETAET promoveu uma live no canal do YouTube com o coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias. Ele falou sobre a expectativa do mercado de carbono e suas conexões com o mercado global e jurisdicional. A iniciativa teve mais de 400 visualizações e continua disponível aos interessados. O Giro Agro fica por aqui. Acompanhe as notícias do Sistema FAET-Senar no nosso site e nas redes sociais do Sistema. Até a próxima!